Hora de concitar as loucuras do esporte dessa segunda, vamos ver. Quatro aventureiros voaram sobre o céu de Manhattan usando macacões especialmente projetados, chamados de wingsuits. Atingindo velocidade de até 120 km por hora, eles implantaram paraquedas para poderem pousar com segurança sob uma barcaça no Rio Hudson. Durante uma partida entre o Blue Jays e o Rangers, na liga americana de beisebol, um garoto mostrou ser um chavecador nato. E um malandrinho também. Ele pegou uma bola rebatida em sua direção e entregou a que ele tinha guardado na outra mão para uma bela moça sentada atrás dele. A trapaça não foi percebida por ela, que, assim como as amigas, achou a atitude muito fofa. Oh! O piloto Antron Brown levou um belo susto durante uma prova da NHRA, principal campeonato de corrida de dragster dos Estados Unidos e Canadá. Durante a competição, o motor do carro explodiu e ele acabou batendo numa mureta. Apesar do acidente ter sido bem feio, Brown escapou ileso, saindo do carro e andando como se nada tivesse acontecido. Impressionante essa imagem, mas o gurizinho lá tem futuro, hein? Para mim, esse é meu garoto. Esse é o famoso. Aprendeu com você? Bons tempos. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.